Olá meus amigos, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês estão preocupados de como, o que fazer nessa parte, nessa taja branca do recurso, o que vai colocar, quais são as palavras, o que eu posso fazer para motivar o pessoal do IEF a aceitar o que está lá proposto por mim, que eu no caso vou por você, que foi colocado lá no site, que alimentou lá, tudo direitinho, e no final deu errado lá, deu indeferido, não aceito, o que você deve fazer? Então esse vídeo de hoje aqui para vocês, eu vou estar mostrando a vocês aqui o passo a passo aqui, algumas ideias da minha parte, como fazer, e aí cara, eu não vou estar garantindo nada para vocês aí, tá? Mas aí você é um tipo de argumento que vocês podem colocar lá, e aí vão esperar para o dia 15, saber se foi aceito ou não, e espero ajudar também nesse sentido aqui, com esse tipo de argumento que eu vou estar colocando aqui para vocês. Siga os passos até o final, tá? Depois vocês pausam o vídeo bem direitinho, e seguem os passos lá, para fazer tudo direitinho, assim como o IEF pede, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Business MT, estou aqui para ajudar você aí, a se dar bem, agora no recurso aí para o IEF PE. Então vamos lá, eu coloquei assim, vocês vão colocar bem direitinho. Apresada, banca examinadora, foi assim que eu coloquei. Solicito a revisão das notas, no caso, se for nota, no caso, né? Ou da documentação, no caso, se for referente à nota, por exemplo, você calculou sua nota, e a sua nota lá deu um X, e na hora que saiu o listão seu deu Y, deu diferente, deu menos do que você esperava, Então você vai entrar com recurso com isso, tá? Aí é por isso que eu coloquei aqui, apresada, banca examinadora, solicito a revisão das minhas notas, dos documentos anexados, pois nem tendo que tudo estava nos conformes. Então você vai colocar como eu falei aqui agora, tá bom? Aí no caso, professor, e se for, no caso, eu coloquei aqui, se for por nota, o cálculo das minhas notas, que eu fiz, que eu tinha falado já, deu valor e foi outro. Mas no caso, e se for por documentação, no caso, documentação ilegível, certo? Que eu vou até falar a vocês para ter cuidado com a legividade da documentação, ou se a documentação faltou carimbo ou assinatura do diretor da escola. Aí eu pergunto, o erro é seu? Não, o erro é do diretor lá. Então vocês vão entrar com esse respaldo, que você pegaram o pedido do documento na secretaria de vocês, e o diretor que era para ter visto isso, ele não fez, tá? E pela sua inexperiência, você vai colocar lá, você pegou o documento e anexou lá, sem saber. Então, eu coloquei assim, ó. Se for por documento não legível, ou documento de escola, por falta de carimbo ou assinatura, o erro não foi meu, e sim da instituição. Então, fale sobre isso, defenda a sua tese. Tente defender tudo de modo possível lá, daquilo que você tem certeza do que tem que fazer. Então, tudo isso, você vai fazer um resumo do que eu mostrando aqui para vocês, referente ao seu pedido, tá? Tenta fazer um resumo do que eu falei aqui, ou se for referente a nota, ou se for referente a documentação. E no final é a parte principal, pessoal, no final. Não sai do vídeo agora, não. No final é a parte principal. Vai ser essa parte aqui agora. No final, coloque, sendo assim, solicito respeitosamente que as minhas notas, no caso, se for o caso, nota, né? Ou se for documentação, que vocês analisem com base nos argumentos apresentados. No caso, tudo que vocês falaram lá em cima, eles colocam isso aí. Então, vocês vão pausar bem direitinho isso que eu falei para vocês aqui agora, tá? No final, coloque, sendo assim, solicito respeitosamente que as minhas notas, no caso, se for nota, ou se caso for documentação, que seja analisado com base na documentação apresentada acima. No caso, que vocês solicitaram, tá bom? Espero ter ajudado com vocês com esse vídeo aqui e com essa informação. E para vocês terem mais informações como essa aqui, eu preciso que você esteja inscrito no canal. E você esteja inscrito no canal, você vai ser notificado para saber mais informações sobre isso aqui. Veja, eu parei minha aula aqui agora para estar ajudando vocês aqui. E eu tenho certeza também que essa informação merece um like também de vocês. Então, deixa o like aí para estar ajudando o canal do professor. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que dê tudo certo para vocês, tá? Deus vai ajudar cada um de vocês para o dia 15 dar tudo certo. Beleza? Até o próximo vídeo.